Chora e chora como um peso Quando me vis não bom penso Ignoro o óleo e nem aqueço Só que é para eles não ligueço Chora e chora como um peso Quando me vis não bom penso Ignoro o óleo e nem aqueço Só que é para eles não ligueço Nowadays só que é pausa não bom penso Ainda me lembro quando pausava com lame hoes Não tinha guita mas sempre andei de lambos E os que criticam vão todos para o meu death note Eu jogo por tudo, eu sei vou vestir designer Já disse ao Phoenix não vou morrer nessa praia Ninguém nos ajudou para eles fomos a cobaia Prosper sou rei Minha team só cospe é faia Eu só quero ter 50 mil on my neck And nowadays all these plays they call me down Azar de todos é que eu vim agora vou ficar Na mesma humilde agora eu sei que eu vou vingar Fire! Oh! A minha team só cospe fire! Oh! Eu quero mais eu quero um lambo Quero mais eu quero um lambo Chora e chora como um peso Quando me vis não bom penso Ignoro o óleo e nem aqueço Só que é para eles não ligueço Chora e chora como um peso Quando me vis não bom penso Ignoro o óleo e nem aqueço Só que é para eles não ligueço Peso ou bima estou confuso o outcast Vim o cara ser bebido numa brown bag E poppers dão raiva também dão stacks É isso eu hustle qual é o trope somdré Mas senti muito eu sou a lei Sou reaper vier hoje eu vou a bem Gotta get a damn jay não dou a jays Querem buzz tem que gozar com a nossa lane Moe mas eu to na estrada life eu já não é só cacém Roupas tens, notas tens, nosso game é a nossa way Até pássaro já viu um nigga dropa bem Eu sou coca 100, corta 100, nota-se bem que choca lame Tô frio bitch já não sou tropa com fio clip Gira os católicos a fio e já não com toda a força um rio nele Tô frio bitch, tô frio bitch, põe frio nele Chora e chora com o meu peso Quando me vês não compensa Ignora o óleo e nem aquece Só que é para eles não liguece Chora e chora com o meu peso Quando me vês não compensa Ignora o óleo e nem aquece Só que é para eles não liguece Tchau Tchau